é deus em posicionamento a gente às vezes para enxergar longe para ver longe um dia deus tocou no meu coração tá perto de um primo meu meu primo tava com uns 30 carros vendendo e o ser humano ele pode ter o dinheiro que for que ele mata por causa do dinheiro aí vendendo 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 aí deus colocou no meu coração falar com ele tá bom você tá vendendo muito carro tá maravilha vou te falar uma coisa com você mil reais 10 mil reais 1 milhão 200 milhões nenhum dinheiro paga uma vida ele se tratarou oi ficou com oi regalado para mim eu disse assim você é um comerciante um cara fazedor de negócios vendendo automóvel eu vou te falar com você pode que um dia o cara que te dá um prejuízo de mil reais dois mil reais o dia que vem maior prejuízo do mundo pra você não vai matar os outros por causa de dinheiro não pensa que deus vai te dar mais do que você perdeu a prima não brilho com esse negócio a falar é fácil aí veio a prova de deus chegou um ano passou um ano chegou Jorge um cara chegou me deu 30 nota promissora no meu cavalo de raça e realmente eu vi o cavalo cavará de raça e esse rapaz é filho do meu do amigo do meu pai então por ser amigo meu pai confiei nele e faz um ano ele nunca me pagou uma promissora desse cavalo aí chamou eu para conversar tá bom vamos lá ver se nós acha esse cara para pegar pelo menos o cavalo tudo bem fui com ele e tal e o cara deu esse amigo do pai dele né deu o gabiru nesse cavalo de raça como eu tinha preparado ele para aquela situação ele sobreviveu aquela situação que veio perdeu aquela dinheirama do cavalo e não brigou não matou com ninguém então a moral da história as vezes a pessoa toca numa coisa que é deus que tá enxergando lá no futuro e fala com a gente pra gente dar o toque na pessoa que vem aqui você que vem aí eu